e bora ver como é que é isso aqui um pá beleza meu avião tá sem som galera não sei se tá bugado é uma de milta de novo eu não vou cair milton não mano vou ganhar um lugar eu vou cair aqui no mesmo lugar que eu caí antes no meio do mapa ali mais sei pá o dano de conexão de rede salvo jobson bem-vindo aí mano jobson pedro bem-vindo aí moleque doido eu tô ligado galera se eu dou br parece que vai entrar em manutenção aí de novo pelo rapaz lá que entrou em contato E aí e logo de ponto para cair mais rápido desse direto ae ae sim e aí ele atrás agora eles vão esticar o servidor tá tudo cheio galera tá todo mundo querendo jogar mano esse é o problema E aí 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 a pessoa que só para garantir ela que minha bala acaba né mano e aí e aí e aí Maluco, carai Tô logo na cara pra estragar o velório, porra Beleza, clã, já consegui matar aqui a rapariga velha aqui Coloquei uma prova de bala, suave Do roleplay Vamos correr aqui pra casinha, clã Vamos dar uma olhada por dentro Coloquei um outro Alguma coisa Coloquei um outro 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 Caraca, pegamos 5 na lambada só A perda desse drone vai ficar me seguindo, viado Usei o drone pra achar o cara, galera Usei o drone pra ver onde o cara tava Peguei o cara e meti um bala no rabo dele, velho P*** esses caralhos, mano Viu? O drone me ajudou agora, hein, galera Que isso, velho Ah, cara, mano Chupa meu pênis Caraca, o cara tava cheio de bala, velho Caraca, galera Pera, pera, pera Não sei da sua vida não, galera Caraca, viado O que tá acontecendo com essa partida aqui, meu irmão? Não, essa partida tá me Meu Deus do céu, viado O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? Hummm Tomou no cu rapado Ah, eu larguei minha doze lá, velho Eu quero a doze, eu quero a doze Vou pegar a doze de volta, galera É pra mim ficar de escala e doze, né? O 4x tá onde, mano? O 4x tá aqui, ó Beleza Agora eu vou trocar isso Pela doze Isso Tem que eu quero É, cadê a 4x? Tá vendo? Cadê o... Aí, pronto Pronto, galera Tô aprendendo, cara Tô aprendendo, cara O que é isso? Que barulho é esse, porra? Eu acho que eu vou ver Ali é um cara Vamos com calma, galera Vamos com calma, galera Vamos com calma Vai dar bom Clã, quem não tá inscrito, mano Se inscreve aí no canal, galera Deixa o likezinho maroto Beleza? Vamos bater aí os 4 mil likes, clã Tá quase Quem não deixou o like Deixa aquele like sagaz Eu tô aprendendo a jogar Matei oito Vem, eu matei oito Vem Eu matei oito Pega do meu pênis Ah, moleque Eu matei oito Vou aprender a jogar O AV está sendo implementado Galera, o que é o AV, galera? Fala rápido Fala rápido O que é isso, o AV? Galera, o que é o AV, galera? Alguém me ajuda Implementaram alguma coisa em mim aqui, mano Galera, o que é o AV, mano? Alô, clã Galera do chat, me ajuda aí, velho Pelo amor de Jeová Gente O que é o AV? O que é o AV? O que é o AV? Fala rápido Salve, Alex Salve É o drone, é o drone Ah, tá, o drone Que susto, porra What the fuck? Eu achei a fuck nessa granada, meu What the fuck? Olha isso, galera Olha isso aqui na minha mão, galera Eu tô com a lança granada, galera Mano, como é que eu uso essa... Nossa senhora, mano Ai Ai Mentira Meu cara Vindo Quase morreu Quase morreu, tô quase morreu, tô quase morreu, porque ela tá quase morreu Morre, pelo na puta Ai, baraquinha Ai, baraquinha Ai, baraquinha Ai, você me matou, baraquinha Pega no meu pênis, velho Tá maluco, caralho Mano, eu tô muito nervoso Meu Deus do céu, meu Deus do céu Nove kills, velho Nove kills, velho What the fuck, meu Deus do céu Mano, nove kills, mano Meu Deus Galera Meu Deus, galera Meu Deus, galera Não sei nem o que eu tô falando mais, velho Eu tô maluco, velho Eu não sei por que eu falei isso, galera Desculpa aí a vergonha, galera Meu Deus Galera, eu tô com nove kills, galera Caralho Caralho Caralho, tá pequenininho essa isso, galera Momento de tensão Ai, meu Deus Eu tô nervoso Galera, nunca fiz tanto kill nesse jogo, galera É a primeira vez que eu tô jogando, mano Eu tô usando cura, sem querer O que eu tô fazendo, velho Mano, a bala da granada parece um pênis, velho Que isso Mano, eu tô muito nervoso, galera Puta que pariu, mano Como é que eu miro com esse troço aqui, velho Ah, é só segurar Como é que eu cancelo? Como é que eu cancelo o tiro? Ah, é só trocar de arma Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Entendi, entendi, entendi Entendi, galera Eu vou tentar matar alguém com essa porra aqui, mano Caralho, tem quatro caras vivos, velho E um mais três, velho Galera, agora é a nossa hora de brilhar, galera Mano, onde estão esses caras, velho? Aparece aí, seus lixos Mano do céu O que que tá acontecendo, galera? Vai dar bom, clã Vai dar bom, clã Um redor pra ali, velho Meu Deus Eu matei Sangue de Jeová Seu Jesus Meu Deus O que que tá acontecendo aqui, velho? Toque Ai, 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 ai Ai, meu cu Que isso, velho? De onde que eu quero mexer? Que isso, velho? Ah Que isso, velho? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Maravilha Rauros Eu não sei Eu vou ter uma cara que eu não 고�ar Eu vou ter uma cara que eu não colar Eu não posso ver essa partida não ficou salva e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, ficou salvo aqui, ó Hum